A protetora dos animais e vereadora Tânia Kaminski disse que o abandono de animais aumentou em Pato Branco nos últimos dias e esclarece ainda que a maioria dos animais abandonados não é resgatada e sofre com fome, doenças, exposição ao mau tempo, riscos de atropelamento e traumas. E pior, que muita gente pensa que é sempre de alguém a responsabilidade de cuidar. Eles acham que as protetoras, as ONGs, eu como protetora, vereadora, temos a responsabilidade de recolher. Eles esquecem que a gente não tem ainda um abrigo. Tânia explica o que também caracteriza maus tratos. Se você tem um bichinho na tua casa, em questão de maus tratos, verifique. Corrente tem que estar cumprida, água, comida. Tem muitos maus tratos que o bichinho está no tempo, no sol, na chuva, sem água, sem comida. Muitas vezes ele não consegue nem se mexer do local. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Conforme a nova legislação, a pena agora vai de seis meses, dois anos a cinco anos de prisão. Além de multa e a proibição de guarda de novos bichos, conforme as penas impostas pela nova lei, gravíssimas e injustificadas. As pessoas vão ser responsabilizadas, se a gente chegar até o infrator, vão ser responsabilizados, vão responder perante a lei, vão arcar com as despesas das clínicas sim.